Olá, bem-vindos novamente ao canal Energia e Alquimia. Dando continuidade ao estudo do significado das cartas do baralho cigano, hoje vamos falar das cartas da casa, da árvore, da nuvem, da cobra, do caixão e das flores. Vem comigo! A carta da casa é a carta que fala do nosso equilíbrio interior, da nossa casa física. Rotina, equilíbrio, convivência sugere privacidade. A carta da casa fala de solidez e estabilidade. Se pelo lado positivo ela fala de ordem, regras, organização, disciplina, rotina, equilíbrio, vizinhança e privacidade, no lado negativo ela pode indicar excesso de segurança, rigidez, inflexibilidade ou excesso de ordem. É a personalidade de uma pessoa equilibrada, organizada, rígida e que não cede. Também é aquele que oferece colo e conforto. Como o conselho nos diz, busque o seu equilíbrio, não seja tão rígido. Crie disciplina e organização para cumprir as suas tarefas. É aquela pessoa que busca segurança no amor, que quer constituir família, necessita dessa base afetiva para se sentir segura. Fala de relação estável, trabalho estável, confortável e protegido. Pode sugerir trabalho em home office ou buscar o seu próprio negócio. A carta da árvore é aquela que representa a família, os antepassados. Fala também de crescimento e saúde física, troca ou partilha. Essa carta nos diz também sobre cura e vitalidade. Geralmente é prosperidade, crescimento, longevidade. Indica demora, lentidão, algo que se arrasta, mas que cresce com raiz forte. São pessoas com os pés no chão, sabem o que querem e entendem que para conseguir algo, tem que esperar. É uma pessoa ligada à sua família e às suas raízes. Uma pessoa paciente, que sabe esperar e que quer melhorar de vida. Essa carta pede para que se tenha paciência na construção dos seus sonhos. Construa a sua base necessária para você crescer, sem pressa. Saiba que tem o tempo do plantio e da colheita. Indica relacionamentos estáveis. Pode demorar para encontrar alguém, mas quando encontra é algo estável. É o momento de plantar para colher. Pode demorar, mas vai acontecer. Fala de um trabalho seguro e estável. O crescimento profissional não acontece com rapidez, mas acontece com segurança e estabilidade. Também favorece o trabalho de cura, ou seja, as terapias. A carta da nuvem é a carta que fala da falta de clareza. Essa carta nos diz que as coisas não estão tão claras. Fala de uma mente confusa, tumultuada, cheia de dúvidas, incertezas e ilusões. Fala de sonhar acordado e preocupações. As nuvens traz o alerta de que talvez não seja o melhor momento para tomarmos atitudes, pois não estamos conseguindo ver todos os aspectos de uma situação. Porém, nunca se esqueça, as nuvens são passageiras. É um momento conturbado, mas que logo passa. A carta das nuvens fala de preocupação, falta de clareza mental, mente confusa, ansiedade e fantasia. Na maioria das vezes, sugere uma pessoa que está ansiosa, preocupada, confusa e criando expectativas. Indecisa e com o mental muito agitado. Por isso não é o momento de tomar decisões. Busque compreender e entender melhor o que está acontecendo. Se acalme, pois as nuvens passarão. Nos relacionamentos, a confusão mental está lhe atrapalhando a encontrar alguém. Não está conseguindo ver com clareza o que se passa na relação. E no trabalho, não sabe exatamente o que se quer ou um momento confuso no local de trabalho. A carta da cobra. Geralmente é uma carta de alerta, que nos pede uma atenção especial relacionada a pessoas e situações. Essa carta também fala de medo, insegurança, traição, fofoca, pessoas venenosas, maledicência e trapaça. Fala também de assuntos relacionados a sexo e libido. Nos assuntos gerais, pede objetividade, seja direto. A carta da cobra nos fala de traição, medo, insegurança e, como eu disse, maledicência e fofoca. Uma pessoa astuta, porém com tendência a fofoca, pedindo-lhe duvidosa. Pode indicar uma pessoa medrosa, insegura, maledicente, mas também pode ser uma pessoa objetiva. Cuidado com as mentiras. Não faça fofoca e observe mais as pessoas mais próximas. No amor, a pessoa só quer sexo. Nada sério. Não é de confiança ou faz muito sexual na relação. Em propostas de trabalho, saiba analisar com frieza e objetividade todas as questões. Cuidado com pessoas falsas no local de trabalho. Uma pessoa traíra pode estar próxima. A carta do caixão é a carta que causa medo, desnecessário, nas pessoas. A carta do caixão nos diz das finalizações que são necessárias, mudanças e transformações profundas. Fala do nosso mundo interno, nossas crenças, emoções e conceitos. Fala de renascimento, renovação e abertura de um novo ciclo. Fala de morte das situações para um novo renascimento, um processo de transição. O lado negativo é não aceitar as finalizações, não olhar para dentro, se manter preso ao passado e não aceitar o novo. Entenda, nada acontece por acaso em nossas vidas e nada é fixo. São os finais de ciclos necessários em nossa existência. Aceite a necessidade do momento. Deixe o passado para ter oportunidades de nova relação. A relação precisa ser renovada, ou promove mudança, ou a relação vai chegar ao fim. Tudo que sugere finalização para a renovação. Fim para se ter oportunidade de novos inícios. A carta das flores representa as alegrias, os presentes por merecimento, o romantismo, a beleza, a arte. Os fletes, o prazer da conquista e a paquera. Sentimentos reais e verdadeiros elogios. É a carta da alegria, da motivação, entusiasmo, empolgação e a carta do contentamento. Indica deslumbramento, fascinação, êxtase. Mostra uma pessoa empolgada, de alto astral e romântica. No conselho, faça o que tem que ser feito com alegria. E lembre-se, a verdadeira felicidade está dentro de nós mesmos. Fala de uma relação com muito romantismo, relação cheia de bons sentimentos, ou resgate o romantismo da relação. Elogios no local de trabalho, alegrias e pode falar de promoção. Vai encontrar um novo trabalho. Boas oportunidades chegando. Essas foram as cartas de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá.